Corinthians 2011 contra Palmeiras 2016, vamos lá, goleiro, Júlio César e Jailson, Jailson, lateral direito, Jean e Alessandro, Jean, muito melhor, zagueiro, Mina e Chicão, pra tristeza de vocês, e é verdade, o Mina, Mina tá na Premier League, o próximo, Leandro Castan contra Vitor Hugo, tá, eu vou escolher o Leandro Castan, pronto, mas é disputado, lateral esquerdo, Fábio Santos e Zé Roberto, Zé Roberto, né, pelo amor de Deus, mas o Fábio Santos é bom, primeiro volante, Ralf contra Thiago Santos, Ralf, Paulinho contra Tietê, Paulinho, Alex contra Moisés, eu vou de Moisés, porque o Moisés jogava demais, em 2016, agora eu vou ter que improvisar, tá, o Roger Guedes com o Danilo, Zidanilo, eu vou ficar com o Zidanilo, Dudu ou Shake, Dudu, eu acho Dudu, e centroavante, Gabriel Jesus ou Lietson, Gabriel Jesus, segue a gente, tamo junto é nóis.